O Rotary Rolândia e o Rotary Rolândia Caviuna iniciaram uma campanha de arrecadação de lacres de latinhas. O objetivo da campanha é trocar esses lacres por cadeiras de rodas. Todos os lacres são colocados em garrafas PET, identificadas com um rótulo exclusivo da campanha. Não é só as pessoas estão vendo um lacre, não é só um lacre de bebida, de cerveja, de lata de refrigerante, é lata de leite condensado, é lata de pomarola, é o que tiver um lacre, está valendo para nós. E a nossa intenção é conseguirmos, que é muito lacre, são cerca de 80 quilos de lacre, ou 120 a 140 garrafas PET de 2 litros, cheios de lacre por uma cadeira de rodas. Explica para a gente então quem está fazendo parte dessa ação. Essa ação é feita pelo Rotary Rolândia Caviuna, o Rotary Rolândia, também Florestópolis, todos os rotares, Rotary Clube de Florestópolis, Jaguapitã, Rotary Clube de Arapongas Beija-Flor e também o Rotaract, que é o Rotary de Jovens de Arapongas. A intenção é emprestar ou mesmo doar essas cadeiras para alguma pessoa que esteja necessitada. Mas a nossa primeira intenção é o empréstimo, porque muitas pessoas nos ligam, toda semana chega algum companheiro de Rotary falando, escuta, a gente precisava arrumar, tem muita gente necessitada, né? Então o que nós podemos fazer é isso, não envolve dinheiro de ninguém, porque se você já comprou uma lata de refrigerante, uma lata de pomarola, o que custa você tirar esse lacre e guardar para nós, né? E para nós vai ser de grande valia. Além de contribuir com as cadeiras de rodas, é uma forma de colaborar com o meio ambiente. Os catadores de lata, eles não conseguem catar todas as latas, e nós não estamos prejudicando o trabalho deles, nós estamos ajudando o meio ambiente. Cada 80 quilos de lacres, ou 120 garrafas PET de 2 litros, cheias do material, serão trocadas por uma cadeira de roda. Mas não necessariamente você precisa guardar nas nossas garrafas. Você pode pegar um saquinho com lacre e deixar nos postos de coleta. As pessoas se priorizam muito em ir na APAI. A APAI, na lojinha da APAI, vai ter um ponto de coleta lá também. E todos os bares, restaurantes, lanchonetes, que quiserem nos ajudar, é só ligar para nós, para o nosso número de telefone, nós vamos levar a garrafa sim, vamos levar um cartaz lá, e as pessoas podem deixar em qualquer lugar, ligar para nós, nós vamos buscar na Casa da Amizade. A presidente do Rotary aproveita para fazer um convite às escolas. Que os diretores de escola, se tiverem interesse, que eu acredito que vão ter, né? Porque eles vão estar trabalhando a solidariedade, e vão estar trabalhando também o meio ambiente, a preservação, que é um tema que está sendo muito falado. Então, nós podemos fazer uma gincana juntos. Eles podem fazer, só eles, se for de interesse, né? Entre os alunos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim. Muitas cadeiras de roda. Se você quiser participar ou saber os pontos de coleta, entre em contato com o Rotary pelo telefone 3255 5521, ou na página do Facebook Rotary Rolândia.